Oi pessoal, bem-vindos de volta à minha cozinha. E mais uma vez hoje uma sobremesa que não tem quem não goste. Poucos ingredientes e daqueles ingredientes especiais, né? Que deixa a gente já querendo raspar os potinhos, a panela, tudo que sobrou aí de resquício. Então a gente vai preparar hoje um brigadeirão. Bem clássico, bem fácil, mas uma receita com segredinhos pra você ter o ponto perfeito, né? Então vamos começar aqui com a nossa receita, simplesinha, mas daquela que faz um sucesso danado. A gente vai misturar todos os ingredientes no liquidificador. E depois o segredo é no tempo de assar e no modo de assar. Mas a gente já chega lá. Então vamos lá. Creme de leite, de latinha, não creme de leite fresco, tá? Leite condensado, aquela coisa que a gente raspa com prazer, né? Açúcar, chocolate em pó ou achocolatado que você tiver em casa. O chocolate em pó vai ficar mais levemente amargo. O achocolatado, ele tem muito açúcar, então ele fica levemente adocicado. Não que não vai ser doce, né, gente? Porque é leite condensado. Manteiga, três ovos inteiros. Lembre sempre de quebrar o seu ovo num potinho separado, né? Vai que ele tá estragado se você jogar tudo ali, né? Já era. Três ovos inteiros. Só bater pra misturar bem. Você pode, no meio do processo de bater, dar uma paradinha e vir com uma espátula e raspar os cantinhos. Olha lá que os secos, principalmente o chocolate em pó, ele gruda nos cantinhos. E a gente quer uma mistura bem homogênea. Gente, detalhe importante, que eu sempre falo aqui nos vídeos que a gente usa o forno. Sempre dá uma pré-aquecida no forno. Ele já tá ligado, antes de começar a gravar, eu já liguei o nosso forno. Pronto, temos uma mistura bem homogênea. Aqui, o brigadeirão, você pode fazer tanto numa forma com furo no meio, tipo de pudim, ou nesse aqui que nós vamos fazer, essa compridinha, tipo de bolo inglês, que também fica super legal. O importante é untar com manteiga. Pessoal, e aproveitando aqui, enquanto eu unto a minha forma, pra vocês responderem aqui a nossa enquete, vocês preferem receitas doces ou salgadas? Untou com manteiga. Eu vou pôr nessa assadeira, não sei se dá pra ver aí no vídeo, que ela é preta, mas ela é funda e ela já tem água aqui. A gente vai assar no banho-maria. A temperatura do forno a 160, 180 graus, é uma temperatura baixa, tá? E vai ficar mais ou menos uma hora. Então agora o nosso brigadeirão vai pro forno, a gente vai ficar de olho nele. Daqui uma horinha a gente volta pra ver como é que ele tá. Bom, pessoal, depois de uma hora, o nosso brigadeirão no forno, banho-maria, o cheiro tá incrível, a gente vai tirar ele. Vamos desenformar e levar pra geladeira, né? Olha só, bem cremoso por cima. A gente põe o dedinho, ó, quase uma textura de gelatina. E as laterais já estão soltando, ele já tá quase desenformando. Importante, espere ele esfriar um pouquinho, não precisa ser totalmente fio pra desenformar. Só levemente resfriado. Agora é rezar. Pra ele sair bonitinho. Dá uma sacudidinha antes. E aí... Tcharam! Momentos de tensão. Um, dois e... Aê! Isso aqui, gente, na boa, merece muitos likes. Porque o cheiro tá incrível. Vou finalizar com um granulado branco e preto. Você pode usar o granulado que você quiser. Só por uma escolha de gosto pessoal mesmo. A gente bota, capricha no granulado por cima. E aí vai pra geladeira. E o gostoso é comer geladinho. Então essa sobremesa é uma sobremesa que vale você preparar um dia antes, tá? Eu sou ansiosa mesmo, não vou esperar gelar. Já vou logo cortar um pedaço. E vou experimentar quentinho mesmo. Gente, olha por dentro. Sério. Porque eu quero experimentar logo, né? E a gente tá com fome. Fazer o quê? Bom apetite. Hum! Só que é impossível ficar ruim. Né? Vamos falar a verdade? Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, usar a nossa hashtag, deixar seu comentário aqui embaixo. E claro, se inscrever aqui no canal. Eu vou continuar me deliciando com isso daqui. Até a próxima. Tchau! Hum! Tchau! Tchau!